Olá! Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme ter você aqui junto comigo em mais um vídeo. Bom, galera, depois de vários pedidos sobre o tema O Maior Pintor do Mundo, eu resolvi trazer algumas coisinhas que eu tenho aqui e que eu já utilizei no momento da ministração da Palavra de Deus. Mas antes de eu mostrar o que eu trouxe, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque assim eu fico sabendo que você gosta desse tipo de vídeo. E também não esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma notificação aqui do canal, tá bom? Bom, galera, o tema O Maior Pintor do Mundo remete, né? Nos faz abordar sobre a criação de Deus Todo-Poderoso, criativo, perfeito e que pensou em cada detalhe. E aí, depois que você ministrar sobre a criação, você também vai falar do plano da salvação. E lembrando sempre que nós somos a melhor criação de Deus. Tudo que Ele criou foi bom, mas quando Ele informou o homem com as suas próprias mãos, Ele disse que era muito bom. Bom, galera, então, para começar, o que eu quero mostrar para vocês É um avental muito lindo, que eu pedi para uma amiga minha fazer e depois eu customizei ele. Então, o avental é esse aqui, ó. Eu pedi para uma amiga minha que é costureira fazer esse avental nesse tom de azul bem clarinho. E usei EVA com glitter para fazer os pinos de tinta e a barra aqui embaixo, como se estivesse derramando tinta do avental. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem como que ele fica no corpo. Não entendo de costura, mas acredito que ele não seja difícil para poder fazer. Então, se você sabe mexer com costura, você mesmo pode confeccionar esse avental em casa. Usar EVA com glitter, pode usar sem também, aí fica a seu critério, para poder enfeitá-lo. E além do avental, eu também pedi para ela fazer essa toquinha linda que lembra dos grandes pintores, né? Que usavam para fazer as suas obras de arte. Olha que gracinha, gente! Eu fiquei muito encantada depois que eu vi o resultado. E aí, gostou desse look? Se você gostou, já vai comentando aqui embaixo, tá bom? Além do avental e da toquinha, eu também preparei os pincéis do Plano da Salvação. Como nós estamos falando do maior pintor do mundo, então, eu trouxe o Plano da Salvação feito com pincéis coloridos. Então, o primeiro pincel do Plano da Salvação é o amarelo, que nos faz lembrar de Deus, o Criador e do Céu. O segundo pincel é o pincel preto, escuro, que nos faz lembrar sobre o pecado. Então, nesse momento, você vai falar sobre o pecado. O terceiro pincel é o vermelho, que nos lembra o sangue de Jesus derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. O quarto pincel é o branco, que nos faz pensar na salvação. E é aqui nesse momento que deve ser feito apelo às crianças. E o último pincel é o pincel verde. Porque, depois que nós aceitamos a Jesus, nós somos como uma plantinha em crescimento, que precisa ser regada. A gente também precisa ser regado para crescer espiritualmente na fé. Como assim, Tia Lorena? Nós precisamos ir à igreja, frequentar a EBD, ler a Bíblia em casa, orar, falar com Deus, falar do amor de Jesus às outras pessoas e também pedir perdão pelos nossos pecados. Como que eu fiz esses pincéis aqui? Bom, muito simples. Cada folha de EVA daquela maior, deu para fazer dois pincéis, assim, um ao ladinho do outro. Então, eu cortei o pincel preto. Depois, colei um pedaço de papel crepol. Então, esse colorido aqui é papel crepol. Colei, coloquei outro EVA colorido por cima da cor. E depois, eu cortei, colei o olhinho, passei o X branco em volta para dar um destaque. Bem simples de fazer. Mas, eu vou deixar uma dica para vocês. No lugar do papel crepol, eu prefiro o TNT. Então, provavelmente, eu faça outros usando o TNT. Por quê? O crepol, além de amassar, ele também vai perdendo a cor, né? Ele vai ficando mais, assim, apagadinho. Então, o TNT tem uma durabilidade um pouco maior, tá bom? Bom, galera, essas são minhas dicas, então, para o culto infantil com o tema do maior pintor do mundo. Os pincéis do plano da salvação e esse look lindo que você não precisa usar só se você for ministrar. Você também pode usar para dirigir o culto, para reger o conjunto, né? As tias do ministério infantil, todo mundo pode fazer um avental lindo como esse. Se você gostou, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com todas as tias aí da sua igreja e de outras também. E se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!